Isso aqui, senhores, encalhou no mar para mim, só que eu sei onde tem um pé, um pé que é a espécie de uma semente e a pessoa que andar com ela no bolso não vai ter nenhum tipo de ataque, cãibras, senhores, simplesmente isso aqui tem um dispositivo que neutraliza qualquer ataque no coração, todo tipo de ataque que tiver. Senhores, o nosso canal precisa de dinheiro para se expandir, então estou vendendo ao preço de 200 mil reais, igual o ovo da galinha sagrada, 200 mil reais, senhores. Esse é meu, eu vou botar no bolso, porque eu vou sair, eu olho para o céu e peço a Deus sabedoria e proteção para todos nós.